Obrigado, galera. 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 Obrigado, Obrigado, gente. Obrigado, galera. Obrigado, galera. Obrigado, galera. Obrigado, galera. Obrigado, galera. Obrigado, Obrigado, galera. 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 A gente vai ver aqui. Olha lá. Nos pais são deixados. Sabe a gente. A gente está deixados. A gente está deixado deixado. A gente está deixando deixada. A gente está deixando deixado. Moussa Dembo Ari Siri Dembo Ari Galagia Dembo Ari Lali Dembo Ari Taco Dembo Ari Mema Dembo Ari Maya Dembo Ari Noari Kumba Dembo Ari Samba Fatima Ta Lassana Ado Chilli Lassana Wagi Ado Khadija Lassana Wagi Ado Usmani Lassana Wagi Ado Khawusu Lassana Wagi Yo Kena Makanyere O Harangari Nungoni O Re Re Fatima Kina Fatima Asa Ado Sidi Asa Ado Bakere Asa Manjita Hawa Kina Hawa Maya Ado Hadimu Maya Iyadangan Datanggi Ando Kena Nair Seringga Andam Menjangan Nair Seringga Ado Kena Amor Asa Kena Amor Kena Amor Ado Kena Amor Kena Amor Kena Amor Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau.